Tudo bem pessoal? Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas vocês já estão trilhando aí um caminho brilhante na faculdade e esse é o caminho, caminho de muita dedicação, de muito esforço. Eu tenho 18 anos de formado já e é bem gratificante hoje poder passar um pouquinho do conhecimento para vocês e falar que é só assim que a gente vai conseguir, com muita força, com muito foco, com muita fé, com muita perseverança, que as coisas darão certo, tá bom? Um abraço pessoal!